Choro e mal trazado, matriado saindo e chagado Vejo a mãe sofrendo por rejeição dos seus filhos Tudo que posso ver são penas, jovens e angustias Choro, choro A indiferença reina o mal, o assunto é reconstruz Rejeita os amigos para o fato, o sustento Tudo que posso ver são penas, jovens e angustias Choro, choro Senhor, me dá forças, mas vou me dar Tudo terá um fim, eu sei o sofrimento aqui Que enfim não poderá mais proceder Pois Jesus irá levar ao céu Todo aquele que vem, vai nos anjos de ver Isso é o animal de parar E já não haverá Choro Choro e mal trazado, matriado saindo e chagado Vejo a mãe sofrendo por rejeição dos seus filhos Tudo que posso ver são penas, jovens e angustias Choro 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 Tudo terá um fim, eu sei o sofrimento aqui Que enfim Que enfim não poderá mais proceder Pois Jesus irá levar ao céu Pois Jesus irá levar ao céu Que enfim não poderá mais Pois Jesus irá levar ao céu Pois Jesus irá levar ao céu A poder A poder Poder de Deus A poder A poder A poder Amém. 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 Amém.